Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da bolsa de valores com as regras claras do futebol. Para atacar R$ 500 mil de juros por dia útil, venda de shopping vira tema central no Atlético Mineiro. Clube convive com erosão financeira causada por dívidas bancárias. Solução a ser debatida é a LNA restante do Dayamon. Veja detalhes e informações da última reunião do Conselho. As dívidas do Atlético Mineiro serão analisadas pelo Conselho Deliberativo em uma reunião de abril, obrigatória. Entretanto, nesta quinta-feira, último dia de março, O órgão se reuniu para começar a atacar os juros que corroem o clube em R$ 500 mil por dia útil. São cerca de R$ 10 milhões por mês. Um problema de urgência com uma solução apresentada, alienar o restante do Dayamon Mall. O GE apurou com algumas fontes que participaram da reunião do Conselho Deliberativo para entender alguns detalhes e bastidores do encontro na sede de Lourdes. No dia 31 de março, a IY, consultoria que auxilia o galo na gestão, foi quem apresentou a dinâmica da dívida, sem dar, entretanto, o número total do passivo. Nos bastidores das conversas informais dos conselheiros, a informação é que a dívida global do Atlético está na casa dos R$ 1,4 bilhão. Por outro lado, uma parcela considerável desse valor é considerado saudável. A dívida do Atlético está dividida em três naturezas, apoiadores, impostos, Profute, e a dívida podre que está na casa dos R$ 700 milhões. As dívidas do galo, débitos históricos e com instituições financeiras, dívida podre, impostos e o Profute, já parcelado, cerca de R$ 1,2 milhões por mês. Empréstimos feitos pelas famílias Menem e Guimarães, em um período de 10 anos, só de juros, o Atlético pagou R$ 480 milhões. Em contrapartida, a receita anual do galo com o Diamond Mall é na casa dos R$ 10 milhões. A tecla que líderes do conselho debateram na reunião é que os 49,9% que o Atlético ainda detém do Diamond Mall seria essencial para debelar a dívida podre que mina as condições financeiras do clube. Será criado um comitê no conselho para justamente estudar a venda do Diamond, que precisa de aprovação de dois terços do órgão em uma reunião específica. A situação será acelerada pela necessidade gritante do galo. Em 2017, o Atlético vendeu 50,1% do shopping onde ficava seu antigo estádio, Antônio Carlos, por R$ 290 milhões. Dinheiro aplicado na integralidade na construção da Arena MRV. Nas exposições dos conselheiros na reunião, Rubens Menem, Rafael Menem e Renato Salvador estiveram presente. A futura Casa do Galo já está avaliada em R$ 1 bilhão. E a 50% das obras concluídas, com inauguração em março de 2023. A reunião do conselho teve a presença de 166 integrantes do órgão. Quem pediu a palavra para falar sobre a apresentação da situação financeira do clube se mostrou favorável à venda do Diamond Mall. Estádio. A Arena MRV foi também tema do debate. CEO do estádio, e agora também diretor executivo do clube, Bruno Muzi se apresentou para o novo cargo. Apresentou as atualizações da obra, com a venda de cadeiras cativas, 1,5 mil lugares vendidos entre novembro e dezembro de 2021, além de novos camarotes. A reportagem apurou que alguns números da venda de setor naming rights foram conhecidos. O setor I da Arena MRV se chamará setor Brahma. A cervejaria aportou cerca de 20 milhões de reais, e terá exclusividade na venda de bebidas alcoólicas nos bares. Já o setor dos camarotes, VIP, será a setora Selomital, com a empresa de aço investindo 12 milhões de reais. A MRV pagou 60 milhões de reais para batizar o estádio em um período de 15 anos. Tais valores não são confirmados publicamente, por respeito aos contratos. O custo da Arena MRV, no contrato com a Racional, é de 620 milhões de reais. Ainda há as contrapartidas da Prefeitura de Belo Horizonte, batendo os 230 milhões de reais. O galo tende a negociar, de alguma forma, a redução do valor das exigências. SAF, o Atlético passará por profundas modificações. Tudo necessita, entretanto, de uma reformulação do Estatuto Social do clube, já defasado pelo tempo, com sua versão tendo sido escrita em 2008, com pequenas mudanças diante do Profut. A SAF chegará ao galo para discussão, e foi debatida na reunião de 31-3. Pontos positivos e negativos foram explanados, de maneira geral, para os conselheiros. Quem esteve na reunião viu líderes do Conselho falarem que a ideia é que o Atlético, se virar SAF, não coloque na negociação o repasse de seu patrimônio imobiliário, Cidade do Galo, Clubes Sociais, Labaredo e Vila Olímpica, Sede Social em Lourdes. Chegou a Cadez Investimentos, a primeira e única bolsa de jogadores de futebol do mundo. Funciona assim, você se cadastra no site da Cadez, abre sua conta, escolhe os jogadores e começa a investir. Já são dezenas de jovens craques para você escolher, brasileiros e estrangeiros com grande potencial de valorização. E você pode começar a investir a partir de apenas R$ 20. O seu investimento é feito em tokens digitais. Cada token representa o valor de mercado do passe de um jogador dividido por um milhão. Só serão emitidos um milhão de tokens de cada jogador durante toda a sua carreira, sempre precificados em euro, a moeda do mercado da bola. Por exemplo, um jogador com passe avaliado em 5 milhões de euros hoje vai gerar um milhão de tokens valendo 5 euros cada. Caso, no ano seguinte, ele seja negociado por 15 milhões de euros, cada token que você comprou por 5 euros acompanha esse índice e passa a valer 15 euros. Aí você tem várias possibilidades. Pode continuar com seus tokens, aguardando o jogador valorizar ainda mais. Ou pode realizar o lucro, vendendo seus tokens para outro investidor. O preço vai oscilar por oferta e demanda. Para sua total segurança, todas as negociações e transferências só acontecem entre contas da Cadez, custodiadas pelo Itaú. Além disso, nossos tokens usam tecnologia blockchain proprietária e muito mais segura. Caso, no momento desejado, você não encontre um comprador disposto a pagar o preço de mercado pelos seus tokens, fique tranquilo. Você poderá trocá-los por tokens de outros atletas pelo valor de mercado atualizado em períodos específicos. É importante apontar que não somos cartolas nem empresários esportivos. Não temos qualquer direito econômico sobre jogadores. Somos uma bolsa de tokens digitais que acompanha o índice de valorização do passe de jogadores de futebol durante sua carreira. Venha aproveitar as emoções da bolsa com as regras claras do futebol. Acesse k10i.com.br e comece a investir hoje mesmo.